O que é isso que tu acha? Tá impossível pra ele, impossível ele ganhar esse round. Se o Neymar Júnior ganhar esse round, a gente vai sortear 20 tickets pra vocês, galera. Vai todo mundo digitando o NJ aí no chat pra torcer pra ele. Olha a posição dele, ele vai ter que marotar todo mundo, Juca. Será que ele vai deixar todo mundo passar? Já foi um, já foi dois, já foi três, já foi quatro. Pode pintar a highlight do Neymar Júnior, a carizeira grudou na C4, sem defuse. Ele vai levar em dois, já são duas kills pra ele. Vamos ver o Neymar Júnior, pode ser pego de lado pelo Gabriel Jesus. Ele vai deletar o Gabriel Jesus e agora é Nenê contra o Neymar Júnior. Neymar Júnior pode garantir o 1x4, pode pintar a highlight pra ele. Vai sair de faca na mão, vai tentar passar a faca no Nenê, pode pintar o highlight do século. Neymar Júnior é o nome da fera, 1x4! 13 a 8, Juca! Meu amigo, meu amigo. O que eu tenho pra falar desse round, Daniel? Easy! Easy!